Onde vais, rio o que eu canto Quero ver teu novo norte Há no cais, para onde vais Mãos de vida, não de morte Vai no mar, barco à bela Vai levar-te a abastecer Mais além, barco de leiro Onde vais, rio o que eu canto Nova luz já te alunia Tu cais para onde vais Nasce amor, dia após dia Voa voa o avião Sobre o mar do teu Senhor Que no cais, para onde vais Não há raiva, mas amor Vai no mar, barco à bela Vai levar-te a abastecer Mais além, barco de leiro Flore o que eu canto Onde vais, rio o que eu canto Nova luz já te alunia Tu cais para onde vais Nasce amor, dia após dia Em bar, bar, favela, baile faz-se abastecer Mais além, bar, noveleiro, flor de vida vai morrer Quando vais, rio que eu canto, toda luz já te alumia Que não cais para onde vês, nasce amor dia após dia